Vai dizer que tu nunca, vai dizer que tu nunca deu um peidinho desse meio transante, bem quentinho, Kroj. Parece uma baforada de dragão. Caraca. Tu nunca deu um peidinho assim não, Igor. Baforada de dragão. Tu nunca deu um peidinho assim. Porra, aquele peidinho que tu, tu fala assim, caralho, tá no meio da galera trocando ideia, é tipo, vou peidar e ninguém vai se ligar, só que sai quente, é quando sai quente, vagabundo. Molhado. Porra, viado. Tá até suando frio. Caralho. Assim, vagabundo já começa, caralho, viado, quem peidou? Sei lá, viado. Acho que se fosse filha da puta aí, tá ligado? DJ, um beijo. Caralho, o que que é isso, cara? Caralho. O DJ ficou de pau duro, não ficou não, DJ? Que loucura, cara. Ficou de pau duro, tu ficou. Que é uma corrida onde tem um all ride obrigatório de ré. Galera que gosta de dar ré, é agora, tá certo? Tô bom aqui com os piratas todos, fala aí, galera. Olá. Era uma x, cara. É acontecendo? É acontecendo. Come, come. Come, se eu... E é automão fora do Arma X, viado. Eu acho que nesse aqui o Kroos não vai dar resquite, porque ele gosta de de ré. Entendi, seu Arma X. Tá bom, Kroos, mas deixa o Dr. Ray falar agora, vai lá. E aí, Dave, vamo lá. Isso, agora o Igor, vai. Já falei pra caralho, tô só aí, né, complementando agora. 15 cabeças tá bom, porque tá ruim de entrar vagabundo aqui, vambora. Vem, Guilherme Viana, entra. Vem. Vem, monstro. Vem, monstro. Já tô grande. Entrou aí, ó. Sim, você entrou. Tô esperando ser filha da puta do Guilherme Viana. Não, já entrou aqui. Entrou, entrou, entrou. Vem, 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 vem. Agora foi. Oh, yeah. Yau. 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 I. Yau. Vamos lá. Na verdade, quem for sorteado se fudeu. Quer dizer, não sei se esse já é eu, né? Aí eu acho que você... Caralho, que é bem assim, né? 29 pau no cu. Alguém tem que se fuder. Espero que não seja eu de novo. Já fui sorteado essa vez. Fui eu. Tu foi... Tu foi quicado? Eu fui. Agora? Uhum. Caralho, não, hoje não tá dando pra você não, Igor. Acho que ele não... Caralho, cara, de novo? Ele foi quicado em todas, maluco. Que absurdo, cara. Que coisa louca, cara. Cara, eu tô em cima do lugar burro aqui. Claudio André, o Cross, como é que tá aí? Eu tô aí, eu tô aqui. Eu tô aqui, tô aqui. Eu tô vendo eles ali. Tô com um bonezinho aqui. Eu tô em cima do lugar burro aqui. Também, começando no lugar burro. Eu quero que vocês se foda. Caralho, alguém já estourou. Galera, o Karma X se fodeu. De novo, cara. Que isso? Tá pegando fogo ali? É. Tá pegando fogo, bicho. Que viagem. Tá pegando fogo, bicho. Que delíquia. E a um, lá, 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 lá. Nossa, tá fazendo fogo. Igual bandido. Igual bandido. Eita, porra. Olha a parada aqui, ó. Olha o tanto, ó. Caralho, nem dá pra ver nem a porra da... Nem dá pra ver. Caralho. Que salto foi esse, garoto? Nem dá pra... Caralho, vagabundo explodindo. Tá pegando fogo, bicho? Caralho, que bagunça Eu sei porque que eu caí, cara Esses bagulho de ré aí não é comigo não Ah, que dia Olha, melhor eu visto que ser cego Vambora, vambora, vambora Caralho Que viagem Que loucura Tá todo mundo juntinho na suruba aqui Menos eu, que eu fiquei pra trás agora É que você matou o filho da puta Na verdade não, tô aqui no bolso Peguei Peguei? Não acredito, passei do lado e não peguei, cara Fui roubado, cara Tomar no cruz Se fudeu, se fudeu Vai tomar no cruz Comitê emocionário Se fudeu Chegou ou vai Caralho Vai tomar no cu, caralho Agora vai tomar no cu mesmo Que pegadinha do caralho essa, hein Como era que tu se foda, seu diabo ruim, maldito Filha da puta Porra, espada aonde? Seu pau no cu Me ajuda Não, não Ressuscita, capeta Vem, vai GTA, ressuscita, cacete Peguei, peguei Só quero voltar, porra Demorou, tô em décimo quinze Já vi pior Só eu aí pegando fogo, bicho Já vi Pegando fogo, bicho Igual o bicho piruleta Matei o filha da puta Caralho, cheguei na parte de ré Que loucura Pô, cara, empolgante Me ajuda aí Tô todo errado no bagulho aqui Tô aqui em décimo quatorze Foda-se Deu ré? Deu ré, Croz? É hora da ré? Não tô conseguindo não, pera aí Dá pra roubar Ah, dá pra roubar Tô roubar aqui agora Ah, cara, eu tô entendendo isso aqui não Ah, dislike esse bagulho de roubar Ih, é mesmo, André, já roubei, que loucura Ah, ladrão do caralho Ah, ladrão Ladrão Bota o seu ladrão Caralho, dá pra roubar mesmo essa porra Ah, agora que eu entendi o que tem que fazer essa merda Já roubei, tá entendendo? Ah, não, ah, moleque, me ajuda aí Tá entendendo o que aconteceu ali, cara Me ajuda ainda Ah, cara, você não tá entendendo o que aconteceu na hora Eu caí na... Caralho, cai no meio Ele foi zoado Ele foi transversal no bagulho Diglike Calma aí, vamos tentar pelo menos fazer isso aqui Tem que cair direitinho no bagulho aqui, me ajuda aí Caralho, subi errado Tu roubou e foda-se, é isso mesmo, Croz? Claro Caralho, wallride de bandido de ré, viado Olha ali Não vou roubar não Ah, cara Acabou Foda-se, eu fiz wallride Nada de roubar, seu viado Eu tava fazendo aqui o bagulho transante Sem ser fantasma agora, quero ver quem vai brincar Tomei a mind Vou chamar uma X de novo aqui pra ver se muda alguma coisa No cu Igor, tá aí? Preparado aí? Igor, arma X Tá, vou chamar aqui Tá, vou chamar aqui Eu vou assumir que isso aí é um sim Que ele mandou sim, né? Ele mandou Leque, tá tudo robozesco aqui pra mim Caralho, dor no cu da porra Porra, de papo todo Dor no cu Caralho Caralho, tu quer falar de papo Mas tu vem falar que tá peidando quente Porra, mano Peidar é diferente de dor no cu Tu tá com dor no cu? Porra Porra Eu tô peidando aqui, irmão Porra, porque eu comi muito churro Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Eu acabei de ver que Não tava saindo Vai ficar os moleques falando aí desse jeito mesmo Vamos tentar fazer Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho E é o primeiro pulo bandido Caralho Acho que eu fui mais pra frente do que alto É isso mesmo? Ai caralho, eu caí da maneira ruim Por um milésimo de segundo eu fiquei em primeiro Não acreditem Era pra não ser fantasma, mas acabou indo Que merda Ai 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 Delíquia Matei filha da puta Matei o filha da puta Vambora, vambora, vambora Bom, podia ser pior Tô em oitavo ou oito aqui, na moral Só na moral Tô em décimo Eu tô em décimo Eu tô em décimo onze Tem que pegar essa porra Agora eu peguei Peguei transante ainda Peguei Delíquia Eita Foda-lhe Foda-lhe Caralho O crush todo explodinte ali viado Tem que se fuder mesmo esse pau no cu Olha a pegadinha aqui que é braba Caralho Que viagem, mandei o bicho de piruleta Olha lá, olha o saco do meu Olha lá, olha lá Ai meu Deus do céu Vai irmão Olha que cuzão gostoso Caralho Me fudi viado Caralho Eu passei por cima de um bagulho aqui Nada a ver Uma porra de um detrito aqui no chão Que eu mandei o bicho de piruleta Um detrito? É Um detrito que louco Eu vou te conseguir de maneira transuda Eu não tenho coisa que fazer esse loop direito não Eu to ficando muito torto nessa merda Yell 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 De primeira De Primeira Sem robardes Que Delíquias O All Ride Era pra ser de costas Eu fiz de frente Tá bom né Foda-se né É Foda-se Que Delíquia Caralho, eu dei videojones aqui Ah tá Eles tão com o carro personalizado Por isso todo mundo me passando Não tomo não porque eu desliguei Tá sim Tá sim Tu é safado Tu é safado Caralho, cai da maneira ruim Bom Eu acho que eu não vou tomar o buba Buba Bumba Sei lá É pra ir de ré Eu não vou de ré entendeu Vocês ai tudo que dão o cu Tudo de ré Eu passei de frente E é isso ai Deixei um monte de gente no bairro Eu nem passei pela parte de dar ré É um cara de pau tu mané E a gente viu que o Igor comemorou quando conseguiu dar ré É Dei uma ré de primeira ainda rapaz E foi transante Sai como? Todo me peidando Yell Yell É viado Mas que tomou o oco Foi Foda-lhe Aí tomou no cu rapaz A ideia é interessante Mas foi executado muito mal Por causa do checkpoint zoado ali É Dá pra roubar e é foda É Dá pra roubar e fica merra Aí não é legal Aí não é mara Não é Aí dislike Eu acho legal É É porque tem o cross né Tem o cross É um safado É um safado Ladrão Ladrão